Fala galera, eu sou o Edir e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje trazendo aqui pra vocês o Fireball Meal. Esse aqui é um drink que é um primo, uma variação do Muscle Meal, porém no seu preparo aqui a gente vai utilizar a canela. E particularmente quem acompanha o canal, quem me conhece aí, sabe que eu adoro drinks com canela. E esse drink aqui não fica de fora, porque a combinação do gengibre com a canela fica bom pra caramba, dá aquela leve picância na garganta, mas nada muito exagerado, um drink riquíssimo aí de sabor. E como eu sempre digo, pra quem tá chegando a primeira vez aqui e não conhece o canal, dá uma chance pra gente aí, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana eu tô aqui ó, preparando um drink de uma forma bem rápida e simples pra você conseguir aí preparar numa boa, beleza? Vamos lá então, pra você fazer esse drink é o seguinte, vamos precisar aqui de um xarope de gengibre, tá? Qualquer um de sua preferência. Vou utilizar o Fireball aqui, que é um licor de canela. Caso você não tenha, não precisa ser necessariamente o Fireball, tá? Dá pra você utilizar o Jack Daniel's Fire ou o Jim Beam Fire ou até mesmo algum licor de canela, beleza? Vamos precisar também do Curaçal. Na verdade o Curaçal é o seguinte, o Curaçal, caso você não tenha, ele vai entrar no drinks apenas pra dar um efeito, tá? Então é pra dar mais uma coloração, pra dar um efeito. Ele não agrega tanto sabor, é mais visual. Então se você também não tiver aí o Curaçal Blue, não tem problema, não vai dar aquele visual, mas dá pra fazer a receita. Vamos precisar também, água com gás ou clube soda, angostura bitter, a coqueteleira, limão tai chi e vamos precisar de um copinho alto, copo alto pra esse drink, pra dar o efeito aqui do Curaçal, fica bem bacana. Então, bora pro preparo. Então vamos lá pessoal. Pessoal, pega a coqueteleira, eu vou começar aqui com o Fireball. Não foi pra vocês, tá? Quer colocar o Jack Daniel's Fire ou o Jim Beam Fire ou o licor de canela? Pode colocar, não tem problema. Vamos colocar aqui 50ml o Fireball, tá? Em seguida, já deixei espremido aqui, ó, 10ml de suco do limão taiti. Só um pouquinho. Angostura bitter. Vai fazer isso aqui, ó. Três dash. Um, dois, três. Gelo na coqueteleira. E vai chequear. E vai chequear. Gelo na coqueteleira. Reserva aqui, ó. E aí você vai fazer assim. Gelo no copo. E vai passar isso pra cá. Lembrando que isso aqui tá concentrado, tá pessoal? Tá bem concentrado aqui. Aí a gente faz o seguinte. Eu gosto de colocar depois, aqui ó, xarope de gengibre, pra ele ficar mais concentrado. Então, você vai pegar aqui, ó, 15ml. Vai colocar aqui. O xarope de gengibre. E vai fazer isso aqui, ó. Só uma misturada. Clube soda. Vai completar ele com o clube soda aqui, ó. Novamente, dá mais uma misturada de leve. E aí, como eu falei na abertura do vídeo pra vocês, opcional. Se quiser, só pra... Pode fazer isso aqui, ó. Vem na beiradinha aqui, bem no cantinho aqui, ó. Vou pegar até a colher, fica melhor, ó. Vem aqui, bem no cantinho. Coloca na colher aqui, ó. Inclina a colher. Faz isso, ó. Só pra dar um... Uma coloração. Raminho de hortelã. Dá uma batidinha. Soltar o aroma. Coloca um copo aqui, ó. E aí, tá pronto o nosso drink. E é isso aí, galera. Esse daqui é o Fireball Milk. E eu costumo dizer que esse drink aqui me dá uma brincada. Ele brinca um pouco com o seu paladar, porque a canela e o gengibre, ao você degustar ele, ele dá uma leve refrescância, uma leve picança aqui na sua garganta, mas tem uma certa doçura. Enfim, é um drink muito saboroso, principalmente pra quem gosta de canela e de quem gosta de gengibre. Esse drink aqui é super recomendado. Não pode passar em branco. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra gente. Até a próxima. E saúde a todos. E saúde a todos.